O Ministério da Educação orientou já a equipa para fazer monitorização ao Programa Merenda Escolar em Timor-Leste. A Ministra da Educação, Dulce de Zuzo Soares, disse que a equipa do Ministério da Educação e Ministério da Administração Estatal efetuou a monitorização à implementação do Programa Merenda Escolar nas escolas em Timor-Leste. A equipa identificou os problemas de falta de cozinha, água, entre outros problemas em algumas escolas. Os problemas da falta de cozinha, salas de aula e não a um local próprio, onde os alunos se possam sentar para comer. Desta forma, o Governo vai construir fazidamente mais de mil salas de aula em todo o território. O nono Governo Constitucional tem que responder para a situação. Entretanto, algumas escolas não incluíram alguns produtos locais na merenda escolar, mas a equipa de gestão vai identificar os alimentos que não foram consumidos pelos alunos. Verónica Barros e Flávio Barros na reportagem.